Need for Speed é responsável pelo surgimento de um estilo. Os jogos de corrida foram modificados após o padrão que ele trouxe. E hoje, vamos rever 10 grandes jogos dessa maravilhosa franquia que ainda tem muita história pra contar. Fala sobre isso, Alex na área, tudo bem com vocês? Ah, moleque, que vídeo é esse, cara? Vou trazer pra vocês 10 Need for Speed aqui. Fala pra mim antes de começar o vídeo aí e ver se você vai acertar junto com o tiozão aí qual que é o número 1 da lista dele. Eu duvido muito vocês errarem porque eu tenho quase absoluta certeza que é o que vocês gostam também. Eu entendi a referência. É o preferido de vocês. Lembrando que eu vou falar que essa lista desse top 10 aqui é uma lista da minha humilde preferência. Se você discorda, deixa aí nos comentários. A sua discordância. Lembrando que eu só vou trazer aqui os jogos para consoles, tá? Então bora pro vídeo que a estrada é longa e é em alta velocidade. Entra dentro do carro, seu pai! Need for Speed Rivals. Em 2013, a franquia decide voltar às raízes. Com isso, a EA trouxe uma gameplay semelhante à de Most Wanted e Hot Pursuit, adicionando algumas melhorias. O jogo permanece com o estilo de seus antecessores sobre pistas de personalização de veículos estéticas. Com atualizações de desempenho, trabalhos de pintura, decalques, juntas, podem ser modificados. A Ferrari foi oficialmente retomada à franquia pela primeira vez em 11 anos, desde Hot Pursuit 2 em 2002. O jogo foi bem recebido pelos críticos na E3 2013 e foi premiado com o melhor jogo de corrida do Game Critic Awards. Na posição de número 2, Hot Pursuit. Lançado em 2010, o game nos coloca em perseguições em alta velocidade. Nele, o jogador pode optar entre ser o perseguido fora da lei ou o perseguidor policial, tendo como missões policiais, correndo atrás dos competidores ilegais e missões como corredor. O game apresenta um modo de carreira completo para ambas funções. O jogo se passa em um local fictício conhecido como Condado de Seacrest, baseado no sul da Califórnia, Arizona e Colorado. Hot Pursuit é um jogo em mundo aberto e possui mais de 100 milhas, 160 quilômetros de estrada aberta, quatro vezes maior que Burnout Paradise, o título anterior da Criterion. Hot Pursuit apresenta um novo sistema de interação social chamado Autolog, que é descrito como Facebook para o jogo. O jogo apresenta modos de jogo single player e multiplayer com até oito jogadores, como uma opção para corridas multijogador ao vivo. Os jogadores podem postar recordes e conquistas no feed do Autolog para os amigos verem. Na oitava posição temos Need for Speed Underground. Em 2003, a EA decidiu ignorar tudo o que já tinha feito até ali e inovar com a série Underground. A série, pela primeira vez, tem uma história e trocou seus carros tradicionais por carros ligados à tunagem. A jogabilidade conta com cinco tipos de corrida. Circuit, que é a corrida padrão partindo do ponto A ao ponto B. Knockout Race, que o último colocado é eliminado a cada volta até restar o campeão. sprint semelhante ao circuit, mas são mais curtas e necessitam de mais destreza do jogador. Drag, que é a corrida de quilômetro de arrancada. Drift, que ganha o motorista com mais habilidades em derrapagens. O game inovou no quesito Tannen, se tornando o ponto alto do título, criando assim uma tendência a ser copiada. Na posição de número 7, The Need for Speed 1. Nasce aqui a franquia que faria a diferença no gênero. Um jogo focado no realismo, em parceria com a revista automobilística Road & Track, a EA capturou toda a essência real dos carros, desde desempenho até as trocas de marcha. O jogo já possuía características que marcam os jogos da série. Presença de veículos de marcas famosas como Porsche, Dodge, Ferrari e Lamborghini. Perseguição policial em rodovias abertas. Tráfego local em pistas abertas. Destruição de elementos da pista, placas como por exemplo. E algumas características presentes apenas em algumas versões que são comentários sobre os carros do jogo. Prisão do jogador se multado mais de duas vezes pela polícia. E replay de corrida em múltiplos ângulos. Na posição de número 6, Need for Speed 2015. A EA afirmou que o game conta com as melhores características de toda a franquia, fazendo dele a experiência definitiva de Need for Speed. Need for Speed tem uma jogabilidade similar aos jogos anteriores da série, usufruindo assim de uma mecânica de jogo virada para o estilo arcade racing. A ação tem lugar na cidade fictícia de Ventura Bay, baseada em Los Angeles, numa estrutura de mundo aberto. De acordo com a EA, as estradas no mapa têm aproximadamente o dobro do tamanho das de Need for Speed Rivals. A Ghost Games detalhou as cinco maneiras de jogar. Velocidade, estilo, customização, equipe e fora da lei. Construídos em redor de cinco ícones do mundo automóvel real. Cada um um herói atual da cultura dos carros. Os cinco métodos dão ao jogador a possibilidade de progredir, criando a sua própria história. Ao mesmo tempo que ganham respeito e reputação para eles próprios e assim se tornem também ícones do mundo automóvel. Através de vários elementos de jogabilidade e narrativa interligada. Existem um total de 51 carros disponíveis no jogo, incluindo as super máquinas da Lamborghini, a Ferrari F40, o Ford Mustang GT e o Porsche 911 Carreira SRS. Na quinta posição, Need for Speed Hit. Em comemoração aos 25 anos da série, Hit foi considerado um dos melhores lançados dos últimos tempos. Jogado em um vasto mundo aberto, ambientado em uma cidade conhecida como Palm City, uma versão ficcional da cidade de Miami. Diferente de Need for Speed Payback, Hit não tem um ciclo de 24 horas com dia e noite. No entanto, os jogadores podem alternar entre dia e noite. Durante o dia, os jogadores podem participar de eventos de corrida sancionados, que recompensam os jogadores com dinheiro, para gastarem carros novos e upgrades. Eles também podem participar de corridas de rua ilegal na noite, que concede aos jogadores rap. Quanto mais rap você ganha, mais agressiva a polícia será durante a noite. Os jogadores devem escapar da polícia e voltar ao seu esconderijo antes de serem presos ou antes que seu carro seja destruído. Na posição de número 4, Need for Speed Carbon. Quando o game lançou, logo impressionou por seus gráficos realistas e veículos bem detalhados. Carbon foi o primeiro da franquia a possuir classificação para maiores de 12 anos. O título também se destaca por ser o mais personalizável já visto. Carbon possui a atmosfera noturna como principal característica. O melhor carro do jogo é o Audi Le Mans 4, hoje conhecido como Audi R8, cujo dono é o principal vilão da narrativa. Os carros no título são divididos em três classes, cada uma com um ponto forte. São eles, Tunners, ótima direção e perfeitos para drift. Muscles, são os afamados banheirão, carros brutos de forte, aceleração e muito imponentes devido ao tamanho. E Exotics, velozes e caríssimos, com formas exóticas e desenho bastante conceitual. Na posição de número 3, Need for Speed 2. O segundo jogo da franquia aprimorou a jogabilidade de seu antecessor e trouxe mais carrões e pistas exóticas. Quem viveu a época sabe a importância desse título para a franquia. A melhora gráfica tanto do exterior do carro quanto a interna aproximava o player a um realismo nunca visto até o momento. As corridas são realizadas em diversas pistas ambientadas em lugares diferentes do mundo. Cada carro possui características como aceleração, curva, velocidade, entre outras. Cada carro possui características próprias diferentes e possui uma visão de cockpit detalhada. O jogo possui um showcase, informações complementares sobre cada carro, com fotos, vídeos, mecânica e até mesmo uma breve história sobre a montadora. Na posição de número 2, Need for Speed Most Wanted. Misturando agora Hot Pursuit e Underground, temos Most Wanted, o game mais lembrado por muitos fãs da franquia. Faz grande sucesso até hoje. O jogo contém grandes melhorias em sua gameplay, mais realistas e uma gama de turnings e músicas maiores. O objetivo principal é entrar na blacklist dos 15 pilotos mais procurados e se tornar o primeiro da lista. As corridas são nos mais variados estilos, como sprint, circuito, knockout, drag e speed trap. E é necessário ganhar certa quantidade para desafiar os membros da blacklist. E em primeiríssimo lugar, Need for Speed Underground 2. Underground 2 foi o ponto alto da franquia. Utilizou tudo o que o antecessor fez, acrescentando mais carros, pistas, músicas e melhorando o visual e a gameplay. Tudo o que faltou em Underground 1, a EA disponibilizou em Underground 2. Inclusive a cereja do bolo, que agora a gameplay é em mundo aberto. O turning dá um show à parte, que além dos tradicionais aerofólios, rodas, pinturas, podemos escolher cada detalhe dos acessórios, desde cor do ponteiro do velocímetro até os altos falantes do carro. Underground 2 cria muita nostalgia aos fãs que aguardam uma continuação futura, quem sabe? Então, sobrinhos, fala aqui para o seu tiozão qual é o seu preferido dessa lista. Você concordou com o seu tiozão aqui? Você concordou? Eu não sei se muitos vão concordar que o Underground 2 é o número 1. Muitos preferem o Most Wanted, mas, cara, para mim o Underground 2, cara, trouxe tudo que eu sempre sonhei num jogo de carro. Que o Underground 1, ele é maravilhoso, mas como ele é um jogo linear, ele fica às vezes meio repetitivo. Agora o Underground 2, cara, ele explodiu, velho. Ele que criou, ele que fez, assim, o que era melhor num jogo de carro, mundo aberto, tanning, é tudo aquilo. É como se você estivesse jogando, de fato, o Veloz e Furiosa ali. Eu sou apaixonado por esse jogo. Cara, eu sou apaixonado pelo videogame dele, que era o PlayStation 2. Que nostalgia relembrar todos esses vídeos fora Speed aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixa aquele like esmagador. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima.